Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. É fundamental iniciar o tratamento específico precocemente no intuito de manter a capacidade funcional e qualidade de vida aos indivíduos afetados. Nesse sentido, o tratamento da artrite psoriásica dependerá do tipo e gravidade do envolvimento cutâneo e músculo esquelético, das manifestações extra-articulares e das comorbidades associadas. Antiinflamatórios aliviam os sintomas articulares na maioria dos casos. Agentes modificadores da doença sintéticos e ou biológicos aliados à fisioterapia e terapia ocupacional são fundamentais no intuito de bloquear a evolução da doença. O controle das lesões cutâneas com produtos tópicos é importante coadjuvante. Corticosteroides devem ser evitados mas, quando usados localmente, ajudam no manejo das artrites isoladas. Na falha ao manejo tradicional, usamos tratamentos mais modernos com agentes biológicos que regulam o sistema imunológico permitindo estabilização da doença e melhora das lesões de pele e do quadro articular. Para manter amplitude de movimentos e evitar restrições, incentivamos e orientamos quanto à postura e à prática de atividade física e exercícios adequados. Procedimentos cirúrgicos e intervenções ortopédicas podem ser necessárias quando as limitações funcionais são graves. Em resumo, a artrite psoriásica é comum e seu diagnóstico requer alto grau de suspeita clínica devendo ser rapidamente estabelecido. Metade dos pacientes poderão ter artrite erosiva progressiva grave, destrutiva e deformante, sobretudo às mulheres mais jovens e com persistência de atividade clínica da doença. Entretanto, atualmente e graças ao diagnóstico precoce e acesso à terapia correta, o médico reumatologista é amplamente capacitado para tratar o doente com artrite psoriásica de forma adequada, evitando suas complicações e permitindo manutenção plena das suas atividades diárias e qualidade de vida. Tratamento O tratamento da artrite psoriásica é individualizado. Em geral, a maioria dos pacientes apresenta alívio dos sintomas articulares com o uso de anti-inflamatórios. Medicamentos remissivos costumam ser a melhor opção já que possibilitam mudança na evolução natural da doença. Medicações também podem ser colocadas diretamente dentro da junta afetada proporcionando rápida a melhora da dor. Medidas físicas, reabilitação, fisioterapia e terapia ocupacional são ainda fundamentais e, quando necessário, cirurgias ortopédicas corretivas podem ser realizadas. A introdução do uso de agentes biológicos, ou terapia imunobiológica, que atua diretamente nas células e nas proteínas alteradas da artrite psoriásica tem mostrado excelentes resultados, melhorando de forma significativa a doença articular e cutânea. Estes medicamentos são aplicados na veia ou sob a pele com supervisão médica cuidadosa em clínicas de infusão ou hospitais promovendo melhor qualidade de vida ao paciente afetado pela doença.